Para ninguém, nós não somos perigosas. Mas eu entendo a senhora mais uma coisa. Gente, olha, nós estamos na frente da Casa da Mulher Brasileira. Vocês lembram que em 2017, essa casa estava absolutamente abandonada, sendo roubada, cheia de mato, que nós entramos nessa casa, e que nós lutamos, e que nós pressionamos, e que nós negociamos com o governo federal para essa casa passar para a prefeitura. Nós estivemos no comitê de implantação durante todos esses anos. A última reunião que a gente fez nessa casa foi sexta-feira. A gente estava aqui nessa casa discutindo os objetivos dessa casa. Sabe o que aconteceu agora na inauguração? Que, aliás, a prefeitura convidou todo mundo, a secretária Berenice, convidou todo mundo lá nas audiências de orçamento. Agora, a polícia está atirando nós, dizendo que a gente, que por segurança, a gente tem que sair daqui da porta da Casa da Mulher Brasileira. A gente não está nem reivindicando, nem vamos entrar lá para dentro, que a gente não vai se misturar com gente da espécie de Bruno Cosas e outros. mais eles estão aqui colocando nós como se nós fôssemos pessoas perigosas. Nós somos mulheres, nós somos lutadoras, e nós vamos ficar aqui porque essa casa é um projeto nosso, é conquista feminista, e nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar aqui na frente sim. quem coloca insegurança são eles. A Casa da Mulher Brasileira está sendo inaugurada com um monte de homens lá dentro. Tem um monte de homens, um monte de homens brancos, um monte de homens e homens brancos. E nós, mulheres feministas lutadoras, que lutamos para essa casa ser inaugurada, estamos aqui do lado de fora, e inclusive estão querendo impedir que a gente fique no portão. Querem que a gente saia daqui porque dizem que a gente é perigosa. Olha só, olha a prefeitura que a gente tem. Vamos denunciar aqui essa prefeitura que nunca fez nada pelas mulheres. A violência está crescendo aqui em São Paulo. O feminicídio. O feminicídio crescendo, a violência crescendo, as mulheres morrendo, e essa prefeitura é um descaso. Esse governo do Estado é um descaso. Essa Damares, essa Damares que não representa, que é um lixo autoritário essa mulher, que com certeza deve estar por aqui. Então é para dizer aqui fora Damares, fora esse governo da prefeitura. Fora Damares, é fora Damares. Fora Damares. Fora Micheque. É Micheque também. Cadê o Queiroz, Micheque? Estamos ao vivo em frente da Casa da Mulher Brasileira. Acontece agora a inauguração. A Marcha Mundial das Mulheres e o Movimento de Mulheres de São Paulo está tentando entrar, denunciando que a inauguração dessa casa é fruto da luta das mulheres. Em 2017 a casa foi ocupada para promover uma inauguração popular e agora a Polícia Militar está impedindo que as mulheres entrem e participem da inauguração de um equipamento justamente para atender as mulheres vítimas de violência. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. A violência contra as mulheres não é o mundo que a gente quer. Nós queremos fazer parte da inauguração aí dentro. Foi a nossa manifestação aqui na Mulher Brasileira. A inauguração da Mulher Brasileira. Somos excluídas da inauguração. Isso aí é uma conquista das mulheres. Isso aí é uma conquista das mulheres. É conquista feminista. 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 Depois você pode ver um vídeo para eu soltar na página da Secretaria. O Brasil não é 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 o Brasil. Cadê a mulher negra? Cadê a mulher negra? Cadê a mulher negra? É o padrão brasileiro agora. É branco de terno e cravata. E os negros morrendo na pilotaria. O Brasil não é negra, o genocídio de jovens negros, o Brasil não é louro e gravastado, pintam o cabelo de casucas trambada. Onde está a casa da mulher sem inaugurada e só tem homem? Só tem homem, só tem homem, só tem homem, só tem homem, é a casa da mulher brasileira, a mulher de jovens negros, novos fascistas, milagre, o que estão aí, governo machista milagre, o mundo que quer fazer vai ser uma cura de Deus, Não passarão! Machistas, fascistas, não passarão! Machistas, fascistas, não passarão! Explorando as mulheres negras, usando politicamente a inauguração da Casa da Mulher, sem mulher! Sem mulher negra ou periférica! Cadê as mulheres negras? Cadê a comunidade? Cadê a comunidade? Cadê a comunidade? Cadê os moradores daqui da região? Cadê os moradores daqui da região? Só tem homem! Só tem homem na inauguração da Casa da Mulher Brasileira! A Casa da Mulher Brasileira pode ter esse espaço! É a Casa dos Homens Brasileiros! É a Casa dos Homens Brasileiros! Nós queremos uma representante das mulheres negras! Uma! Uma de nós vai estar presente! Uma! Isso é inscrição! É, garante! As mulheres estão reivindicando o direito de entrar na inauguração da Casa da Mulher Brasileira! É um equipamento público que faz parte de um programa do governo Dilma e que até então foi mantido parado, foi mantida fechada. Foi o movimento de mulheres que lutou por essa casa. E hoje, como é que está aqui? Nós estamos do lado de fora, cheio de policiais, impedindo a nossa entrada. E nós que lutamos por essa casa. Nós que lutamos por essa casa. E aí vem gente aqui dizer que a casa é deles. Então a gente está aqui. Nós temos aqui as companheiras. Aqui, as companheiras. Temos outras companheiras. Eu sou a Karina Moraes, da Marcha Mundial das Mulheres. Ao vivo para os jornalistas livres. As mulheres seguem na frente da Casa da Mulher Brasileira, reivindicando o espaço não só nesse lançamento, na inauguração da Casa da Mulher Brasileira, mas também do Conselho Gestor, enquanto Conselho Gestor Participativo, com o movimento e com a comunidade. Pedidas de entrar e pedidas de participar da inauguração. Com um monte de homem aqui dentro da casa. Fazendo a inauguração. Aguardando. Aguardando.